Música Temos aqui 800 expositores, isso é um número muito grande. A feira tem como 440 mil metros quadrados de área estática. Temos uma outra parte que é a parte dinâmica, um total de 222 hectares. Isso é uma feira gigante e um público estimado entre 150 a 170 mil visitantes. Música Temos representantes de toda parte do mundo, são como 76 delegações de outros países. E vindo aqui para ver o que fazemos de sustentabilidade. E o Brasil é o país que má preserva o mundo. Temos 66% do território totalmente preservado. E hacemos uma agricultura espetacular com consciência ambiental. Música Toda parte que está ligada à conectividade, à internet e das coisas, já está presente no Agri-Show. Mais importante que isso. Existem presentes em todas as partes do Brasil, em pequenas propriedades, mediana propriedade e grande propriedade. Ainda é um processo que está começando, acho, há dois, três anos e vamos avançar nesta direção. Agora, a grande coisa que vamos fazer é a conectividade de todas as máquinas e aí entra 4.0. Os agentes financeiros que estão na cala, os bancos todos, estão habilitados a ser negócios e viabilizam as indústrias. Porque o financiamento vem pelos bancos, com cadastros positivos, cadastros pré-aprovados, limite de crédito pré-aprovado. E os bancos são fundamentais para concluir os negócios. Música Toda a tecnologia disponível no mundo está aqui. E sobretudo porque o Brasil está no cinturão tropical de globo. Música E aqui temos que ter mais tecnologia que as partes que são de clima temperados, como é a Argentina, como é a Europa, Estados Unidos. E aqui é tropical. Temos que ter muita tecnologia para poder produzir e produzir bem. Música E depois de 25 anos de história, já os desafios me imagino que cada vez são maiores. Que é o que estão planteando para os próximos anos? No próximo ano teremos aqui uma parte que vai se dedicar exclusivamente a semílias defensivas e fertilizantes. É uma área de 64 mil metros quadrados destinado a esta atividade. Empeçamos a atividade em junho próximo para estar listo em 2019. Tchau!